Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso microfone Venha a nós o vosso mic papel, seja feita a vontade da track que nos consome Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso microfone Venha a nós o vosso mic papel, seja feita a vontade da track que nos consome Quesito criminal, interno umbral que urra, nos burra nas masmorras matando minhas mesmices Suivo do lobo que cansou de ser bobo, precisa de uma coach, me volte no apocalipse Pronto, passei geral, cobravam a responsa que sempre tive no game Nunca almejei o grime, sempre pensei no grime Ouvi a costa gold dando fuga da sirene Tranquilo, me chama de pivete ou tono zeno west, tá hip, papapapá Chuva de meck no lab, eu morro, tá doce, nós tem pra trocar Não adianta passar pano, feio, o pano rasga Pino, tendim monte na minha pique, eu já liguei pro pino, hoje a carga tá pesada É uma cilada, truta tobilada, em quebro tudo, track Evil residente, residência nossa rua, aqui a carne vem crua Mastigada é no playground, nosso nome é underground e a classe perpetua Peguei nojo de sua fábula, isso não é conto de fada Rua ensina mais que a escola, professora são as víboras Não ande com amigas, mas são Dráculas as cédulas Que se vão junto a índole da fórmula de Bhaskara Retire sua máscara, mentindo mais que máscarinhas Logo eu enredo de sua convicção Dá a cara tapa, bro, dá um tapa no bacana Show é fogo na bagana, olhos cana, tão de olidão Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso microfone Venha a nós o vosso bico e papel Seja feita a vontade da track que nos consome Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso microfone Venha a nós o vosso bico e papel Seja feita a vontade da track que nos consome Mas se me perdoa por favor, eu tô jogando muita meta no ventilador Tá muito difícil pra mim ser quem hoje eu sou, olha quanta evadiga a vaca jogou Falando que eu sou o único por ter minha identidade, minha cota já tá falha, quanta forma de pensar Continuo trabalhando duro por mim mesmo, só de apoderoso poderia derrubar Claro que ele não tem culpa, tá comigo, tipo, e eu nunca dar treca, tendo um decreto não assaltar Selando o trabalho, eu sinto a vela, meu cabelo, a mente aberta, mas afirma é pouca ideia pra trocar Pode me criticar por ser filho de Exu, para filho de Deus, somos filhos de Deus As sete velas do Conga estão acesas, eu sou filho de Deus, Deus é filho de Deus Pode me criticar por ser filho de Exu, para filho de Deus, somos filhos de Deus As sete velas do Conga estão acesas, eu sou filho de Deus, Deus é filho de Deus As sete velas do Conga estão acesas, eu sou filho de Deus As sete velas do Conga estão acesas, eu sou filho de Deus As sete velas do Conga está acesas, eu sou filho de Deus As sete velas do Conga está acesas, eu sou filho de Deus As sete velas do Conga está acesas, eu sou filho de Deus As sete velas do Conga está acesas, eu sou filho de Deus As sete velas do Conga está acesas, eu sou filho de Deus As sete velas do Conga está acesas, eu sou filho de Deus